Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o Canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, pra mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas novidades pra você, torcedor. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o jogo que vai acontecer às 9 horas da noite, o nosso Gigante da Colina em Campo. Um jogo difícil, um jogo muito complicado. Vamos trazer todas as informações, todas as notícias, tudo que vai rolar no jogo hoje à noite do nosso Gigante da Colina, pra você chegar lá totalmente informado. E, é claro, falar sobre o que aconteceu na Semana do Vasco, falar sobre escalação e falar de um jogador aí que está saindo do Vasco da Gama. Um jogador aí muito suspeito. Eu vou trazer todas as notícias. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que tá rolando no meu, no seu, no nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no Canal do Gigante. Então, vamos que vamos, rapaziada. Vamos pra mais um vídeo. Mas antes, vou pedir pra você, torcedor vascaíno, que tá chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito do canal, pra se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação, para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você. E, além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo pra outros vascaínos. E hoje é dia de Vascão, então deixa o seu like também, em homenagem à vitória do nosso Gigante da Colina, né? Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, falar sobre tudo que aconteceu nessa semana e sobre tudo que vai acontecer hoje à noite com relação ao futebol, ao jogo do nosso Vascão. E tivemos a notícia que hoje, pela parte da manhã, né, um jogador aí irá rescindir o seu contrato do Vasco da Gama. A fonte da notícia foi um canal de YouTube, um canal que realmente tem muitas notícias de dentro, diretamente, do Vasco da Gama. E esse jogador seria o Toco Filipe. Toco Filipe, um jogador aí, se eu não me engano, angolano, né, ele tem origem aí africana. Um jogador aí que veio pro Vasco, não jogou muito, ele veio de Portugal, se eu não me engano, de um clube da terceira divisão de Portugal. Chegou, nunca apareceu em foto, chegou, nunca apareceu em lugar nenhum. Um jogador aí realmente muito misterioso. Não entendemos o qual motivo ele veio, não entendemos o que ele veio fazer e não entendemos nem quem ele é. E se realmente, é uma dúvida minha, e eu passo pra vocês ela também, se realmente ele existe. Tanto que eu já fiz vários vídeos aí com relação a isso, a possível inexistência de Toco Filipe. Um jogador aí que realmente só veio para dar dinheiro a certas pessoas no Vasco da Gama. Porque realmente é muito esquisito. Um jogador africano, que veio pro Rio de Janeiro, jovem, tem uma rede social que não posta nenhuma foto, nunca posta uma foto do Rio de Janeiro, não tem fotos com a camisa do clube. É algo que coloca muito em dúvida, ainda mais numa gestão que não passou nenhuma credibilidade nesses últimos três anos. Então realmente é um jogador que põe muito em dúvida se realmente ele existe, pelo menos pra mim. E eu gostaria de saber isso de vocês também. Mas é um jogador que veio com um vínculo contratual aí até o final de 2021. Porém aí, esse vínculo, esse contrato, estaria sendo rescindido com um período aí certo de antecedência. No caso em janeiro, ele não seria mais jogador do Vasco da Gama. Ele passou esses cinco meses que esteve no Vasco treinando apenas a parte física e nunca chegou a encostar numa bola, aliás, dentro do CT do Almirante, dentro do Vasco da Gama. Então volto a repetir, algo que coloca muito em dúvida, mas vai embora do Vasco. Não sei o que aconteceu, não sei quem ele é, não sei o que ele veio fazer no Vasco. Porém, está indo embora aí, segundo o próprio canal do YouTube, o Atenção Vascaínos. Tivemos a notícia aí que ele sairá do Vasco da Gama. E falar agora com relação a esse momento do Vasco da Gama, esse momento de atraso salarial, esse momento de zona de rebaixamento, esse momento de um quanto difícil dentro da política do Vasco, esse processo eleitoral aí que nunca tem um fim, nunca dá um ponto final. E Luxemburgo teve uma grande atitude aí com relação a isso. Ele ontem aí, depois do treinamento, do último treinamento da semana, né, que ali iria, estavam treinando, visando já o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. E aí, depois desse treinamento, o Luxemburgo reuniu todos os jogadores. Inclusive, essa reportagem, essa imagem, esse vídeo, apareceu na Vasco TV e ele deu uma grande atitude. Uma frase aí que marcou muito, aliás, foram duas. Pois uma que ele falou foi, o Vasco vai se manter na primeira divisão, dando essa certeza para os jogadores, principalmente, né, para os torcedores vascaínos. E outra frase ali, frase que ele citou para os jogadores que me chamou muita atenção, e realmente mostra a seriedade, a responsabilidade, o amor que ele tem e está tendo pelo Vasco da Gama, foi o seguinte, ele falou, não queremos saber se o salário está atrasado ou vai atrasar, se vai ter prêmio ou não vai ter prêmio, se a parte política está com problema ou sem problema. Isso, para nós, é o que menos importa. O que importa é o compromisso que nós, aqui, neste momento, temos. Estamos aqui e cada um está aqui, sabe desse compromisso da manutenção do Vasco na primeira divisão. Então a gente vê realmente que é um treinador que tem a seriedade, tem responsabilidade, sabe da grandeza do Vasco e tenta diariamente passar isso para os jogadores, dar confiança e manter a certeza que vai permanecer aí, vai manter o Vasco na primeira divisão. O trabalho eu faço, sem dúvidas nenhuma, não vai ser. Vai ser um trabalho muito difícil de Vanderlei Luxemburgo, um trabalho que vai depender ali de muita seriedade, de muito esforço, de todos os membros, tanto da comissão técnica, quanto dos jogadores e quanto da próxima gestão do Vasco. Temos aí ainda oito jogos contra esse rebaixamento. Porém, esperar, confiar e crer que o Vasco possa sair dessa situação e se livrar aí de um quarto rebaixamento. Eu queria, sem dúvidas, manchar cada vez mais a história do nosso gigante da colina. Mas vamos falar agora de jogo, vamos falar de Vasco e Atlético Mineiro. E como eu sempre, eu trago aí a notícia com relação ao palpite que fazem jornalistas e jogadores, um palpite aí com relação ao jogo. E tivemos a notícia que nesse palpite, sete pessoas votaram e dessas sete, sete deram como certa a vitória para o Atlético Mineiro. Ninguém confia no empate, ninguém confia na vitória do Vasco, dando certeza que o Atlético irá dentro de São Januário e vencer o nosso gigante da colina. Então, realmente, ninguém acredita no Vasco de hoje. Acredito mesmo que até alguns torcedores vascaíneos não acreditam na vitória. Realmente, é um momento muito complicado contra uma equipe que vem jogando muito bem. Um Vasco que não causa conforto, não causa confiança. Em nenhum torcedor um jogo vai ser difícil, mas temos que acreditar até o final. Porém, a mídia já dá certo uma derrota para o Vasco da Gama. E agora, falar com relação ao jogo em si. Um jogo entre Vasco e Atlético Mineiro vai ser às 9 horas da noite, dentro de São Januário. Na nossa casa, que a gente vê cada vez mais a falta que o torcedor faz dentro de São Januário. Porque o retrospecto do Vasco nesse ano, dentro do Caldeirão, tem sido horroroso. É derrota atrás de derrota dentro de São Januário. Como, por exemplo, a derrota para o Coritiba por 1x0. E outras que aconteceram ali ao longo do Campeonato Brasileiro. E tomara que hoje seja diferente. Tomara que a gente mande, realmente, jogue como mandante. Jogue dentro de São Januário. E que a casa, o mando de campo, faça diferença para o Vasco no jogo de hoje. A transmissão do jogo vai passar somente no Esporte TV para todo o Brasil. Menos para o Rio de Janeiro. Menos para nós, da cidade carioca. O jogo não vai passar, mas para todo o resto do Brasil. E irá passar o jogo e para o Premier aí. Para todas as cidades, todos os estados do nosso Brasil. Em relação ao juiz da partida. Que foi realmente um fator aí. Que foi realmente uma coisa que atrapalhou muito o último jogo. Contra o RB Bragantino. O Voadem acabou atrapalhando muito o jogo. Foi importante. Foi totalmente decisivo aí. Para o resultado final do jogo. Aquela falta que ele não marcou no Andrei. E acabou aí resultando no gol do Bragantino. Que resultou também na vitória do próprio. E aí o árbitro de hoje vai ser o juiz Wilton Pereira Sampaio. O juiz goiano. Que realmente também já apitou vários jogos do Vasco. Inclusive jogos que foi até mal. Porém temos que confirmar. Acreditar que nessa partida o juiz, o árbitro, não atrapalhe o gigante da colina dentro de campo. E muito pelo contrário, ajude e faça uma boa partida. Com relação a classificação, o Vasco está em uma situação realmente muito complicada. Atualmente o Vasco se encontra em 17º colocado do Campeonato Brasileiro. Ali na zona de rebaixamento, o Vasco retornou para a zona. Ali não tem chance de cair de posição. Mas tem chance de sair da zona da degola. Porque está com a mesma numeração de esporte e Bahia. Ou seja, caso o Vasco ganhe. E caso Bahia, o esporte. Até mesmo o Fortaleza que está 3 pontos acima. O Vasco passa e vai para 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Saindo de vez dessa zona da degola. E aí dando uma aliviada. Tomara que fique fora aí para sempre. Que não volte nessa temporada. E não volte nunca mais para a zona de rebaixamento. Porque não é lugar. O Vasco enfrenta o Atlético. Um jogo difícil. Enquanto isso, o Bahia pega o esporte. Um confronto. Um clássico que realmente vai decidir. Um empate seria o resultado ideal para o Vasco. E o Fortaleza pega o Atlético Goianiense fora de casa. Com realmente mais chance de derrota do que de uma vitória. Então os três times aí que brigam diretamente contra o Vasco na tabela. Dois jogam juntos. E um Fortaleza que tem chances aí. Grande chance de sair com resultado negativo. E o Vasco aí ser ultrapassado. Caso o Vasco ganhe pelo nosso gigante da colina. E com relação ao desfalque. Com relação à escalação. O único desfalque aí desse jogo, né. Vai ser o Ricardo Graça. Por conta da pendicite que ele teve aí. Ao longo desse período. Bruno Gomes e Henrique voltam de suspensão. Que eles tiveram no último jogo. Então vão voltar para a partida titular. Vão voltar para o time titular. E vamos ver aí uma escalação. Fernando Miguel no gol. Léo Matos. Marcelo Alves entrando no lugar de Werley. Ele treinou ao longo da semana. Nós torcedores também não estávamos entendendo. Porque ele ficava de fora do time titular. Ao lado de Leandro Castan. Veremos também Henrique voltando para a vaga titular. Saindo Neto Borges. No meio campo. Bruno Gomes. Leonardo Gil. E Benitez. Benitez sendo titular. Ele que ficou de fora do último jogo. Nem chegou a viajar para São Paulo. Para tentar recuperar essa parte física. Foi recuperada. Vai entrar como titular aí. Contra a equipe do Atlético Mineiro. Tanto que até mesmo. Só lembrando que o Martim Benitez fez aquele golaço. No primeiro turno. Lá no Mineirão. Que resultou aí. Infelizmente. Em uma derrota de 4 a 1. Mas aquele gol foi o grande destaque da partida. E no ataque. O mesmo escalação. Iago Pikachu. Tales Magno. E Germancano. Um time forte. Um time que nós torcedores. Esperamos que entre aí. Para vencer. Para ganhar. E trazer os três pontos. Que é essencial aí. Ainda mais nesse período de final de campeonato brasileiro. Vasco tem que vencer aí no mínimo. Quatro jogos. Para se livrar totalmente da zona da degola. E começando aí com hoje. Com esse resultado. Já seria importantíssimo. Para se livrar logo disso. Vou pedir para você deixar nos comentários. Quanto você acha que vai ser o resultado. Quanto você acha que vai ser o jogo. Deixe aí. Eu acredito que vai ser hoje. 1 a 0 Vascão. Grande chance aí. Realmente um jogo muito difícil. Mas temos que confiar na vitória. Do nosso gigante da colina. Então deixa aí o seu placar. Eu também vou pedir para você deixar o seu like. Se inscrever. E compartilhar esse vídeo aí para todos os vascaínos. Para que eles saibam tudo o que está rolando. E chegar também no jogo totalmente formado. Rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você curtiu. Eu vou pedir para você deixar o seu like. Se inscrever no canal. E também deixar o seu comentário. Que é muito importante. Com o seu palpite. Com o seu placar. Vamos que vamos. Um grande abraço a todos. E vamos confiar na vitória. Do nosso gigante da colina. Porque hoje é dia de Vasco.